Oi gente linda, eu sou Sidney Grassman e este é o canal Mania de Livros. Se você está passando por aí, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Isso me ajuda muito. Como toda quinta-feira, a gente se encontra aqui religiosamente para falarmos sobre o Bhagavad Gita, livro que estamos estudando e conhecendo juntos. Para mim está sendo uma verdadeira paixão. Muito aprendizado, muitas descobertas. Esse livro está cada vez me tocando mais. Bhagavad Gita realmente é um livro maravilhoso. Quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Ele parece assim, uma água que sabe quando você está morrendo de sede e aí você toma uma água cristalina e gostosa, gelada e você quer mais daquilo e você continua com sede porque você quer mais, mais e mais. Assim é que está sendo o Bhagavad Gita para mim. Mas eu procuro me segurar, né? Eu só leio ele aos domingos. Eu não quero ficar assim muito à frente de vocês que estão tendo a paciência de me acompanhar. Já percebi que são poucas as pessoas que acompanham a leitura do Bhagavad Gita. Provavelmente porque a maioria prefere o que a gente faz aos domingos, quer falar sobre ficção. Eu respeito. E isso não me desestimula. Porque eu sei que esses poucos, eles estão interessados. Realmente estão interessados no Bhagavad Gita, talvez tanto quanto eu, ou até mais. Bhagavad Gita é um livro sagrado para os hindus. E quanto mais eu leio, mais eu compreendo que a minha percepção sobre ele também é essa. É de que é um livro sagrado. Claro que entrelaçado ao livro propriamente, ao assunto espiritual desse livro propriamente dito, nós também temos o conteúdo mítico. Porque, como disse Karen Armstrong, que é uma autora muito importante, que escreve muito sobre as religiões. Ela foi freira. Depois ela abandonou a vida religiosa, tornou-se escritora. Eu já li alguns livros dela. Ela é fantástica. E ela fala que toda religião veio de um mito. Então é claro, Krishna, por exemplo. Suas origens divinas. A flauta que deixa os tigres mansos e dóceis. As portas da prisão que se abrem magicamente. E outros feitos que eu tenho lido por aí do Krishna, servem para mostrar que ele é um herói. Como os gregos fizeram com Hércules, por exemplo. Mas, junto a isso, tem o que mais realmente importa, que é a entrega do Dharma. O dever, a justiça, os ensinamentos deixados por esse poderoso avatar que é Krishna. E lendo aqui e ali, também descobri que Krishna é a oitava encarnação de Vishnu. Que é uma divindade importante dentro do hinduísmo. Uma das pessoas divinas da trindade hindu. E que Buda também seria. Siddhartha Gautama também seria uma dessas encarnações. Provavelmente os budistas não concordam com isso. Mas foi o que eu li por aí. Não no Bhagavad Gita. Aqui, por enquanto, pelo menos não fala nada sobre isso. Mas veremos. O quarto encontro, o encontro de hoje, é para falarmos sobre a terceira e última parte da introdução. Com isso, terminamos a introdução. E na semana que vem, começamos com o capítulo 1. Aqui, eu já quero aproveitar para pedir desculpas. Porque eu tinha dito para vocês que eu iria dividir de 5 em 5 tópicos. De fato, preparei 5 tópicos para a semana passada. E restaram, segundo o que eu lhes falei, restaram 7 tópicos para hoje. Mas aí, contando melhor, eu percebi que são 8 tópicos. E aí, eu fiquei em dúvida se eu dividia em 4 tópicos hoje. Deixava 4 tópicos para a semana que vem. Ou se eu falava sobre os 8 tópicos hoje. E eu achei melhor ir por esse caminho. Até para não gerar frustração, né gente? Para nós terminarmos a introdução hoje. E semana que vem, começarmos juntos com o capítulo 1. Eu também gosto de fazer, assim, um apanhado daquilo que foi visto no encontro anterior. Na semana passada, nós vimos o tríplice significado do Bhagavad Gita. Ele tem um significado tríplice. Material, astral e espiritual. O físico, o não físico, que é o espiritual. E aquele meio que intermediário entre os dois, que é o astral. Aquilo que nós já consideramos como não mais matéria. Mas, na verdade, é uma matéria sutilizada para os nossos padrões. Mas, bastante densa para os padrões do espírito. Também descobrimos que Krishna tem na Índia a importância que Cristo tem para o Ocidente. O próprio Yogananda nos diz. Bhagavan Krishna é o Cristo da Índia. Vimos a vida divina do Senhor Krishna. E aí, todos aqueles mitos misturados com fatos históricos. Vá saber o que é verdade, o que não é verdade. Fora outras coisas que eu li por aí, né? Que ele, por exemplo, o tio perverso de Krishna. Que era o tio, se eu não me engano, Kansa. O tio Kansa tentou matar Krishna durante toda a vida de ambos. Então, assim, uma boa parte da trajetória de Krishna foi sempre tentando e conseguindo esquivar-se de Kansa, né? Claro que isso tem um paralelo muito grande com aspectos psicológicos da nossa vida. Kansa seria mais uma representação do instinto. E Krishna é uma representação da alma. Mas, junto a isso, tem também os fatos heróicos, os mitos. Como eu disse, um certo paralelo com Hércules, que eu percebi. O significado da vida de Krishna para o mundo moderno, né? Cada vez mais, os ensinamentos de Krishna se aproximam das nossas necessidades atuais. Isso não significa que a gente vai deixar de ser cristão. Ou que a gente vai abandonar a nossa igreja, a nossa religião, as nossas crenças. Ou o nosso amor por Jesus em absoluto. Não é isso. É apenas estudar alguma coisa um pouco diferente. E a narrativa épica dos Kouros e Kouros, ali terminamos, né? Que é a essência desse livro. Hoje a gente vai aprofundar um pouco esse assunto. Nós vamos descobrir, já foi dito, mas vamos aprofundar. Que Kouros e Kouros são dois clãs inimigos e diferentes, porém, de uma mesma família. Eles têm ancestrais em comum. Hoje nós vamos ver a ascendência divina dos irmãos Pandavas, ou Pandavas. Já encontrei por aí a pronúncia Pandavas. Os irmãos Pandavas, ou Pandavas, são os representantes do clã dos Pandos. E eles possuem uma origem divina. Isso é tanto mito quanto não mito. Porque o que nós temos aqui é uma luta entre o espírito representado pelos Pandavas e a matéria representada pelos Kouravas. Mas dentro da mitologia, os cinco irmãos Pandavas, entre eles Arjuna, possuem uma origem divina. Todos eles são filhos de um deus. Nós também vamos ver que Duryodhana é primo de Arjuna. Ele é membro do clã inimigo, o filho mais velho dos Kouravas. Ele é aquele que é o herdeiro nato dos Kouravas. Ele vai arrebatar o reino dos Pandavas. Ele está de olho no reino dos Pandavas. Isso é um fato histórico. Além de ser símbolo, mito, etc., é também um fato histórico. Ele está, pelo menos os hinduístas, acreditam que tudo isso realmente aconteceu. Esse príncipe Duryodhana, por favor, não coloquem esses nomes nos seus filhos. Tem alguns nomes aqui que quase perco a minha língua tentando pronunciar. Duryodhana, que é primo de Arjuna, representante do clã oposto dos Kouravas, ele vai arrebatar o reino dos Pandavas. Vai tomar para si, vai usurpar o trono. O simbolismo espiritual na história do Mahabharata. Já sabemos que o Bhagavad Gita é uma partezinha de um épico muito maior que é o Mahabharata. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse simbolismo espiritual. As oito inteligências do Espírito presentes em toda a criação. Vamos descobrir que em toda a criação, e isso inclui a criação material e não material, existem oito tipos de inteligências. A evolução da criação manifestada a partir da natureza primordial. A partir da natureza primordial, a criação que se manifesta vai evoluindo. Até que chega um momento em que sofre o que se pode chamar de uma queda, e depois vai tentar subir para Deus novamente. O simbolismo espiritual dos cinco irmãos Pandavas. Mas cada um dos irmãos Pandavas, Arjuna inclusive, possui um simbolismo espiritual. Inicia-se o diálogo do Gita. O diálogo do Gita é um diálogo entre Krishna e seu discípulo Arjuna. E as características das cem inclinações sensórias. Esses são os Kuros. Os Kuros são representações de cem, vamos dizer assim, vícios. Cem coisas não boas e que nos representam. Cem aspectos da nossa sombra. Vamos começar então com a ascendência divina dos irmãos Pandavas. Como Pandu, que era o pai adotivo de Arjuna, não podia ter filhos por ter sido amaldiçoado, os cinco filhos que suas duas esposas tiveram possuíam origem divina. Pandu tomou para si duas esposas. Isso é muito comum, essa coisa de tomar duas esposas. Só que ele não podia tocá-las, não podia fazer sexo com elas. Porque ele estava amaldiçoado. Tudo isso é mito, né gente? Obviamente, né? Ele estava amaldiçoado. Porque sem querer ele havia morto um... Agora não lembro se era um sábio. É isso mesmo. Ele matou um sábio sem querer. E por isso ele fora amaldiçoado. Não podendo tocar em suas esposas, consequentemente não poderia ter filhos, não deixaria um herdeiro para o trono. E ele tinha duas esposas. Mas o que é que acontece? Uma de suas esposas podia, segundo a lenda, conceber divinamente através de alguns mantras. E ela então compartilha com a outra esposa esse dom e ambas acabam tendo filhos. Ela é a mãe de Arjuna. Aqui diz então que especificamente Arjuna era filho do deus Indra. O deus Indra, que em alguns casos é considerado o deus dos deuses. Em outros ele é uma representação do céu. Eles seriam o pai, entre aspas, biológico. É o pai verdadeiro de Arjuna. O pai espiritual, o pai divino. Arjuna é uma criança divinizada. Já o rei Pando, marido de sua mãe, foi o homem que o criou. Que cumpriu o seu papel de pai adotivo, vamos dizer. Isso da Arjuna é uma herança messiânica e divina muito poderosa. Ele, Arjuna, é uma representação do fogo. E herdou muitas das características do seu pai divino, Indra. Foi a partir das habilidades superiores de Arjuna que surgiu a divisão hostil entre os pandos e curos. Até ali, a família estava unida e se dava todo mundo bem. Mas o que aconteceu? Arjuna, eles tiveram um educador em comum. Um professor, um sábio, cujo nome já esqueci. E que educava todas as crianças e adolescentes de ambos os clãs. Só que Arjuna, ele se destacava. Aqui se diz que ele se destacava em todas as habilidades. Então eu imaginei assim, desde ciências exatas como matemática, até ciências humanas como literatura, filosofia, talvez ele... Não sei, né? Música, artes e assim por diante, arco e flecha. Tudo que eles chamam de habilidades, Arjuna era muito bom, era o melhor. Isso irritou muito o seu primo, o mais velho dos caurafas, né? E a partir dali, a família, que era uma só, começou a se dividir em dois clãs, bastante hostis um ao outro. Duryodhana, da parte dos Kuros, né? O irmão mais velho dos Kuros, ressentia-se profundamente dos seus primos e cobiçava ardentemente o trono. Ele queria o trono. Duryodhana arrebata o trono, o reino dos Pandavas. Isso através de um jogo de dados. E num primeiro momento eu pensei, certo, tudo bem. Duryodhana agiu mal, mas o outro, o irmão mais velho do Arjuna, que era o herdeiro por direito do trono, ele foi tão trouxa ao ponto de apostar toda a sua fortuna, suas posses, o seu trono, o reino, tudo, absolutamente tudo. Inclusive, sua própria família, num jogo de dados. A verdade é que, mais uma vez, aqui tem um símbolo que, aos poucos, vai sendo explicado. Isso é uma coisa que eu gosto muito no Bhagavad Gita. Que, no primeiro momento, aquilo não é explicado e até choca um pouco você. E aí, à medida em que você vai lendo e construindo a leitura, você vai percebendo onde é que aquilo ali se encaixa. Então, Duryodhana propõe aos seus primos o seguinte. Um jogo de dados e aquele que perder vai passar 12 anos no exílio, na floresta, afastado de todo mundo. E, além desses 12 anos no exílio, um ano a mais no anonimato. Um ano em que ninguém saberia quem eles realmente eram, né? O fato deles serem a família real, por exemplo. E o que que aconteceu? Aconteceu que Duryodhana trapaceou no jogo. Ele não foi correto no jogo. Ele trapaceou. E, com isso, os Pandavas perderam. E foram obrigados a cumprir aquilo que Duryodhana havia exigido, né? Tiveram que exilar-se na floresta. Passar mais um ano, além desses 12, mais um ano em anonimato. E Yogananda nos explica que isso tem uma relação com a adolescência. Que inicia-se há mais ou menos aos 13 anos, né? Que, a partir dali, meio que não somos responsáveis por muita coisa, né? É a partir dali que começamos a nossa jornada como seres mais capazes de discernimento. Não que uma criança não seja um ser pensante, né? Mas a criança é a criança, o adulto é o adulto. Não que o menino de 13 anos seja adulto. Mas ali começa o início da sua consciência. Tanto Duryodhana, da parte dos Kuros, quanto Arjuna, da parte dos Pandas, solicitaram o auxílio de Krishna. Porque o que é que aconteceu? Passados os 13 anos, os Pandavas retornaram. E exigiram o trono. Porque esse era o combinado. Depois desses 13 anos, os Pandavas poderiam exigir o trono. E eles, então, realmente o exigiram. Só que o primo, corrupto, obviamente, não cumpriu a parte dele. Não devolveu o trono. E isso desencadeou a guerra. E aí Arjuna assume o comando. Assume o comando e vai até Krishna pedir-lhe ajuda. Seu primo, Duryodhana, faz a mesma coisa. Que é a ajuda de Krishna. Krishna, então, faz o seguinte. Como Krishna estava deitado, e quando ele abriu os olhos, o primeiro que ele viu foi Arjuna. Então, ele deixou que Arjuna fosse o primeiro a decidir. Ele deu a eles duas opções. Um deles ficaria com o próprio Krishna, como guia e conselheiro. E o outro com seu imenso, vasto exército. Arjuna teve o poder de decidir. E Arjuna decidiu por Krishna. Ele queria a companhia e o zelo de Krishna. E isso deixou Duryodhana muito, muito feliz. Porque ele pensou que, ganhando um vasto exército, ele estava em vantagem. Seu primo tinha um homem. Ele tinha um vasto exército. O simbolismo espiritual da história do Mahabharata. Cada um dos membros da vasta família Pandava, e também Kaurava, possui uma associação simbólica dentro da árvore genealógica. Gente, a árvore genealógica é muito interessante. Eu não sei se vai dar pra ver. De vez em quando eu tenho que consultar essa árvore. Tudo começa lá em cima com o Shantano. O Shantano, ele não é Pandava, nem Kaurava. Ele é o ancestral incomum de ambos os clãs. E ele tem uma representação, todos eles têm uma representação simbólica. Ele é o Parabrahman, ou seja, o Deus Criador. Ele é aquele que está muito acima, muito... Ele não vai tomar uma... Como é que eu vou dizer? Ele não vai ter uma opinião. A palavra opinião nem combina com ele, porque ele é o Deus da criação. É a partir dele que começam as subdivisões. De um lado vai se formando os coros, representação das sombras, da ignorância, do ego. E do outro lado, os Pandavas, representação do espírito. Desde o Shantano, o Parabrahman, o Deus Criador, até Saradeva. Irmão de Arjuna. O irmão mais jovem de Arjuna, a Saradeva, representa a terra. Ele é o último dos ancestrais. E também a esposa em comum dos cinco irmãos. Parece estranho, né? Os cinco irmãos compartilhavam a mesma esposa. Sim, dentro do mito, sim. E na Índia, isso, em alguns locais, é possível. Os irmãos compartilharem a mesma esposa. Isso é possível. Para nós, é terrivelmente fora do eixo, né? Mas para a cultura deles, é possível. Só que aqui, é claro que é tudo muito simbólico, né? O nome dela é Draupadi e ela é a Serpente Kundalini. Que é uma serpente simbólica que fica adormecida lá no princípio da nossa coluna vertebral. Não tem serpente nenhuma adormecida ali. Isso é um símbolo, tá, gente? Essa Serpente Kundalini que a gente vai despertando através dos crias do Yoga Kundalini. e que vai fortalecendo os nossos chakras à medida em que essa serpente vai se elevando. Ela é a força vital adormecida na base da coluna vertebral. As oito inteligências do Espírito presentes em toda a criação. Bom, já sabemos que Xantano teve duas esposas. E uma delas era Ganga. Ganga, a primeira esposa de o Deus Xantano, apresenta uma relação com o Espírito. Ela é uma representação do Espírito. E ela é mãe de oito filhos que são associados a oito inteligências espirituais. Diz que os sete primeiros, ela afogou, ou pelo menos submergiu no Rio Ganges, que é sagrado para os indianos. E o oitavo, ela não o fez por solicitação do marido. O marido pediu que ela não o fizesse. No primeiro momento, dá a entender que a mãe diabólica assassinou os seus filhos. Mas não é isso. É que as sete primeiras inteligências são manifestações do Espírito apenas. Não da matéria. E o oitavo é a encarnação do homem na Terra. É o homem primordial que finalmente se manifesta aqui na Terra. Dentro dessa lenda, a deusa Ganga, mais tarde, afoga-se em si mesma e se transforma no Rio Ganges. A evolução da criação manifestada e de seus seres a partir da natureza primordial. A natureza primordial é a representação da segunda esposa de Santano, Satyavati. Satyavati é a natureza primordial que começa como matéria e que é a mãe, ela é a mãe do próprio Vyasa. Sendo que Vyasa é o autor do Bhagavad Gita. Aquele que compilou o Bhagavad Gita. Ele se colocou ali dentro, provavelmente isso é uma lenda, como filho de Satyavati. Como filho de Brahman. Assim como Ganga, a primeira esposa de Santano, representa a consciência, Satyavati, a segunda esposa, simboliza a matéria. Simbolismo espiritual dos cinco irmãos Pandavas. Os cinco irmãos Pandavas são os filhos de Pandavas. Eu já expliquei que eles não são filhos de verdade, porque Pandavas não podia tocar nas suas esposas, ele estava amaldiçoado. Por isso, suas duas esposas, Conti e Madri, conceberam divinamente, tiveram cinco filhos, um com cada Deus. Conti é a mãe de Arjuna. E ela teve o filho mais velho, o irmão mais velho de Arjuna, que é Yudhishthira. Esses nomes são quase que impronunciáveis. Yudhishthira é a representação da tranquilidade divina. Todos eles, sendo Pandavas, são representações de virtudes. E também de elementos, como o fogo, a água, o éter e assim por diante. O segundo filho é Bhima, a representação do Prana, que os hindus concebem como a energia vital. Tudo está impregnado de Prana, a energia vital. É Bhima, o segundo filho de Conti, também ele irmão de Arjuna. O terceiro é o próprio Arjuna, filho do deus Indra. Ele é uma representação do divino autocontrole. Por isso ele acaba liderando a guerra, porque sem autocontrole não há vitória possível. E a segunda esposa, Madri, também concebe dois filhos divinamente. Ela é mãe de gêmeos. Nakula, representação do divino poder da adesão. E Sahadeva, representação do divino poder da resistência, que também são dois caracteres importantes para se vencer uma batalha. Ainda mais uma batalha como essa, porque nós estamos falando de uma guerra espiritual ao nós contra nós mesmos. Ele é associado, o irmão Saradeva, que é o mais jovem, ele é associado ao Chakra Muladhara, que é aquele que fica na base da coluna dorsal. Representação do instinto, da sobrevivência, da luta. Inicia-se o diálogo do Gita. É a partir da batalha declarada entre o ego, representação dos Kauravas, e a alma imortal, representação dos Pandavas, que inicia-se o diálogo entre Krishna e Arjuna, objeto de todo o Bhagavad Gita. O jogo de dados, e aqui tem uma explicação mega importante, O jogo de dados são as ilusões por meio das quais a consciência do homem desce, do espírito para a matéria. Esse jogo de dados é a materialidade, é o fornecimento que o ego vai dando de ilusões a fim de atrair o espírito para a densidade da matéria. Porque o tempo todo nós temos uma batalha entre o ego, a ilusão, e a realidade, que é o espírito. Características das 100 inclinações sensuais, os Kauros. Assim como os irmãos Pandavas representam virtudes, os Kauros representam todos os vícios que alguém poderá imaginar. Eles são 100 irmãos, mas apenas o mais velho é nomeado. Deixa eu ver se... É Duriodana, já falei o nome dele. Duriodana, o mais velho, é o desejo vanglorioso. Vanglorioso, desculpe. O desejo vanglorioso. Ou seja, não apenas ele comete o mal, mas ele ainda se vangloria disso. Por isso que ele é o mais velho, por isso que ele é o mais denso de todos eles. A partir dele, vem todos os outros. E aqui estão citados, Nesse livro estão citados todos os 100. Obviamente que eu não vou ler, porque são muitos. Mas assim, são todos os defeitos que uma pessoa pode ter. Começando com... Varia do desejo material, no sentido de ganância, a ganância, até adiar a meditação. Até isso, está listado aqui, adiar a meditação. E com isso, gente linda, encerramos a introdução. Espero que vocês tenham gostado. Se eu for falar demais, o vídeo vai ficar imenso. E na semana que vem, dia 25 de julho, nós nos encontraremos novamente para abordarmos o capítulo 1, que se chama O Desalento de Arjuna. E começa com o significado do capítulo 1. O Desalento de Arjuna. Por que será que Arjuna está sentindo desalento? Já sabemos por quê, né? Porque ele não quer entrar na guerra, ele não quer matar seus próprios parentes. E a partir dali, é que o diálogo entre Krishna e Arjuna vai sendo desencadeado. A gente se vê, então, na semana que vem. Eu desejo a todos um excelente restinho de semana. Um beijo no coração de todo mundo. E a gente se encontra aqui na quinta-feira.